Fala galera do canal de canto, beleza galera? Deixa o like, compartilha e se inscreve no meu canal. Queria falar pra vocês deixando o like pra te apoiar, rapaziada, corra lá no canal do meu pai. Mãe, por favor, ô, ô, compartilha. Mãe, corre não, dá uma paradinha. Escreve, ative o sininho, cara. É, se corre pra você, cai. Se corre pra passar direto, que é o seu like pra mim. Não, mãe, queria falar também, rapaziada, porque minha mãe tá assistindo novela. Qual novela? Estravesado. Mãe, você vai falar, mãe, ficar aqui. Já não é descalço. É, não é descalço. Nossa. Ô, a gente vai chorar aqui. A gente vai chorar aqui fora. Pode, pode, vai, você vai conversar com a amiga. Ela tá escorrendo demais e ela vai se brilhar aqui, ó. Aí ela vai conversando com a amiga. E eu? Você tá gravando e você esconde aqui. Ela tá junto com a amiga. Juntos com você? Eu vou pegar mais essas aqui, ó. Ela escuta esse barulho lá na escuridão. Eu que tossi. Eu que tossi, viu? Tem bombinha, não. Não. Ele dá muito na cara. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Olha aqui. Não. Nem, nem, nem. Eu comi um café, galera. Café é bom. Não, não. Olha aqui. Não? Olha aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, olha aqui. Olha aqui. Que barroca. Não. Não, fala aí primeiro, cara. Deixa eu comer essa irmã. Ó, acho que a gente devia fazer um maluto sem teu pai, cara. Não é próprio. Fazer um maluto sem teu pai, cara. Ah, ah, ele tem um doce a vários doces. Por que caga na cara? Olha aqui, gigante. Então, como vai ser? Explica aí direito, aí. Você começou a falar, começou a comer doce. Vou falar uma coisa, filho. Dá um fácil expensado. Olha que coisa, filho. Então, lavou na mão suja. Você viu que esse cliente foi lá? Trovou no chão, pegou tudo lá. Agora foi lá, lá. O que eu vou falar? Garela. É o seguinte, que eu vou tirar a minha mãe. Garela. Garela. Garela, você falou garela. Garela, velho. Garela. 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 Oi, de novo. O que você acha? Vou falar a minha mãe o seguinte. Fala. Não, não tem jeito, não. Vai ser igual da última trollagem. Ela descobriu antes. Aí, você viu o que deu. Ela te trollou na tua trollagem, filho. Pronto, calmou? É, até digerir se teve ser aí até comendo. Eu vou te falar pra vocês. Garela. 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 Vai ficar na areia. É boa de gato. Na areia? Não é praia não. Não é praia não, gente. Essa mamãe vai ter que conversar. Hum. Mas vai ficar de frente, sei lá. De quanto para. Eu vou lá pra ele, tá, passar correndo. É, mas vai dar a ver com você, você sabe. O que foi? Deixa eu jogar chinelo, não sei. Tomar chinelado na... Quando ele faz isso aí, depois da gravação... Quando ele faz isso, galera. Depois da gravação, ele entra no fundo. Tem que ver aqui, tem que colocar um risco aí, ó. Tá certo aí. Fizer gracinha. É, ué. É, você é uma boa de rato. Aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha lá. Qual a diferença? Fala pra mim aí. É o mesmo o endoinho. Qual a diferença? Esse aqui não é o endoinho, você quer choca bom. Supre bom, super bom. Supre bom. Supre bom. Supre bom. Supre bom. Tchau. Tchau. Aí, ó. Imagina o que ela vai fazer com você, se ela tá quebrando lá dentro, ó. Esconde aqui também. Aí? Pode, pode, pode. Vai entrar ali lá. Vai. Mas agora já vai falar pra tua mãe? Não. Pode, pode. Tem que ser amanhã pra começar. E eu vou esconder aqui? Aí se ela ficar brava comigo. Aí se ela ficar brava comigo. Quanto tem aí? Quanto tem aí? Quanto tem aí? Seis, viu? Seis. Tem seis. Tem seis. Já tô meio leu na boca dele. Abaixo, abaixo, abaixo. Vai lá, pode. Vai lá. Baixo, abaixo, abaixo. Tá lá abaixo, chão. Tá lá abaixo. Tá lá abaixo. Tá lá abaixo. Tá lá abaixo. Tá babando, moleque babão. Tá babondo todo o marcoxu. Abaixo aí, abaixo aí, chão. Vai, sim, não te ao, a hora, vai, vai. Ai, eu vou chegar aí. Ah, o buchoureto gigante. É isso que eu falei, galera, que eu voltei aqui. Buchoureto gigante. Olha lá, o louco! Vai marrer, né? Você vai tapar ele? Pode dar uma olhada, galera. É isso que eu falei, gente. Olha a hora aí, depois ele escapa. Ele não escapa, não. Ele vai ter que limpar, ele vai ter que limpar? Eu falei que você... E você foi cúmplice, né? Não, eu não. Os dois, os dois, nossa. Fartou eu. Se não bastasse o fio marido também. Não, não, não. Não, não é assim não. Não, você também vai lutar agora. Já eles dois. Eu sei. E já cai no chiclete, que você jogou também. Ai, 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 ó. Ó. Ô, louco. Você ficou com o pé, cara. Nunca vi isso, cara. Primeira vez. Não, não, não. Você está agapado. Ô, ô. Você está agapado. Nossa, até o pai dele está batendo nele, cara. Não, Matheus. Não sei não, Matheus. Direito. Não manda a gente fazer merdinho. Deixei de castiga, hein? Nossa, ficar de castiga aí já era, mano? Olha o chiclete que ele jogou pelo Matheus. Vai catar, vai catar. Nossa, olha lá. Está uma bolota de chiclete lá. Não, vai catar o chiclete. Não, é com a mão. 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 Vai fazer esse catacabouco o chiclete gigante. Caca aí, ó. Caca, por que você está juntando com isso? Caca, Matheus. Eu não estou brincando. Aí não é lugar, Matheus. Caca, chiclete. Caca, chiclete. Caca. Depois você vai levar a mão. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou pegar uma sacosa. Você guarda que os doces dá para o outro. Ele não está ao menos também. Não, não, não. Depois não pisa, não. Olha aqui, ó. Não tem mais. Ele jogou no chão de novo. Ele jogou, não, não. Não, não, não. Não, não foi gigante. Não, não foi gigante. Não, não foi gigante. Foi um pato gigante. Deu pato gigante no chão não pode. Os outro pisa. Foi um pato gigante. Olha aqui. Os outro pisa. Pronto. Vai lá, mano. Ai, gigante. Deu ruim a trollagem. Deu ruim a trollagem gigante. Deu ruim gigante. Tá louco. Eu tô pensando que é trollagem mais. Deu ruim. Deu ruim. Eu não visei lá que ela ia ficar bravo preto? Eu não visei, eu visei E você não varreu direito? Nossa, você está tomando fumaíduos Ah, eu tenho curva e o Matheus faz coisas Eu não juntei ninguém Mas eu não sabia que ele ia fazer isso não Eu achei que ele ia tacar aquele negócio em carninha lá com borracha E o que você não sabia? Sabia Matheus? Ele que deu a ideia Ele que deu a ideia Comenta aí galera, se foi eu que dei a ideia Comenta aí Comenta aí Comenta aí No começo do vídeo O que eu falei? Puxa! 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 Pode puxar, pode puxar, Matheus Pode puxar, Matheus Pode puxar Matheus Puxa Matheus Espero que vocês tenham gostado Você vai trollar de novo? Você tem certeza? Puxa! 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 Não! Comenta aqui i